Em qualquer lugar do mundo, existe uma forma de você abastecer seu carro, que é essa tradicional que você conhece. Mas aqui em Puke existem quatro no total. Além dessa, eu vou mostrar outras três pra você. A número dois é a forma mais comum de se abastecer aqui em Puke. Na frente dos comércios, eles colocam a gasolina pra vender numa garrafinha de bebida, que tem em geral 750 ml. Fazendo os cálculos, acaba no final saindo por litro, cerca de 20% mais caro do que no poço de combustível. Mas se a gasolina tá acabando, vale muito a pena. Essa é a forma número três de abastecer, um pouco mais sofisticada do que a anterior. Ela mantém o combustível em tambores, com uma máquina que tem uma manivela, ela gira, gera pressão e com uma mangueira bem simples, ela abastece a moto. O valor por litro é igual ao do anterior, cerca de 20% a mais do que no poço de gasolina. O posto de gasolina, em geral, é uma coisa que se precisa de um investimento alto, né? Dizem que mais de um milhão pra você colocar X-bombas. Aqui no sul da Tailândia, em Puke, onde nós estamos, como os postos são escassos, então pela cidade a gente vê postos como aquele que eu já mostrei pra vocês, com a garrafinha, e como esse aqui, que tá na frente da casa de um cidadão. Então, ele não é bem o business principal do cara, é um complemento de renda. O governo permite que eu coloque uma bomba dessa, né? E que eu abasteça ela com gasolina, venda mais caro do que o normal, essa daqui tá cerca de 30% a mais o preço do que num poço de combustível normal, certo? E o funcionamento dela, logicamente, pra ser viável, tem que ser eletrônico, sozinha, né? Funciona sozinha. Então, aqui eu vou botar o dinheiro, não aceita cartão, aceita moeda e dinheiro, né? Com a cara do rei, tá reclamando da moeda, não tá gostando da cara do rei. Aceitou, zerou, tá falando em tailandês, certo? Vamos ver agora se eu tenho que fazer alguma outra coisa, é só começar a abastecer. Eu aperto o botão estar agora, a operação pode começar. Tá abastecendo. Operação feita, prática. Você já imaginou se no Brasil você pudesse ter uma bomba de combustível na frente da sua casa? Você teria uma? É um caso interessante isso aqui.